Música De frente para os árbitros Um quarto de volta, isso para a direita Música De costas para os árbitros Música Um quarto de volta, isso para a direita Música De frente para os árbitros Atleta número 161 troca com a 067 Atleta número 161 troca por favor com a 067 Música 161 com 84 Um quarto de volta De costas De costas Um quarto de volta De frente para os árbitros Música Atleta número 161 troca por favor com a 194 Música 194 com 67 Música Um quarto de volta para a direita Música Um quarto de volta para a direita Música De frente para os árbitros Música Parabéns meninas, excelente trabalho Uma de vocês Um pouco em segundo será Nova Clare da IFBB Pro Eu espero que a gente possa disputar juntas Música Olá, eu sou Autumn Swanson IFBB Pro em women's physique Eu sempre uso ProTan E não há outra maneira de ir Vamos com os pros ProTan Música Figure É atleta de número 194 Anália Galeano Fábio Palmas Mais uma Força Seiga Da IFBB Pro League Obrigado de novo, Atletas, pela participação Música 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 Parabéns Anália, pode estrear ainda este ângulo Muito obrigado pela sua participação Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!